Olá amigo, é amigo, e hoje nós vamos preparar um peixinho na brasa, um peixinho especial, e o peixe que nós escolhemos hoje, peruá, é o peixe da nossa região litoral, que vai até os perigos, e o peixe que nós escolhemos hoje, para isso vamos utilizar azeite, pimenta e sal a gosto. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL